Olá, boa noite tio Chico, tudo bem? Aqui é o Anderson de São Bernardo do Campo, tudo bem? Oi Anderson, tudo bom? Tio Chico, será que eu estou sendo trouxa e idiota de estar comprando o Dominar 400 logo no primeiro lote, aproveitando aí o valor? Não acho. Que estão falando em torno aí de R$ 23,900 a R$ 24,200, deu um sinalzinho lá, o segundo vendedor, indicado pelo André, né, da Amarelo, ele me disse que eu sou o terceiro a comprar a moto, né, vou ser o terceiro a comprar a moto. Mas vamos lá, será que eu arrisco, cara? Apesar de ter dado já o sinal já, só falta saber o nome, o valor da moto, né, e quitar a moto, né, pagar a vista. Amiguinho, eu não lembro se ele falou o nome, se ele falou o nome, deixa eu ver aqui se ele falou o nome. Olá, boa noite tio Chico, tudo bem? Aqui é o Anderson de São Bernardo. Oi Anderson, Anderson, desculpa. Seguinte Anderson, não acho que se você comprar você vai estar sendo trouxa, não acho. Eu estou falando de coração mesmo, estou sendo bem sincero. Está muito bom, poxa, a moto de 40 cavalos, monocilíndrica, 40 cavalos, com acabamento legal, a moto é toda legal, eu teria, gente. Então, eu não acho que quem decidir comprar o primeiro lote será um trouxa. Mas eu preciso deixar claro, como eu falei das outras vezes, que será boi de piranha, será bucha de canhão, né. O boi de piranha é aquele que vai na frente lá, bucha de canhão, é o que vai se lascar, vai testar para os outros. Agora, qual a vantagem que eu disse? Provavelmente quem compra no primeiro lote acredita, confia no produto, na marca, acredita e vai correr o risco. Quais são os riscos? Pode ser que... Pode ser, tá gente? Não é certo. Ah, vai ter. Pode ser que ocorra, pode ser que não ocorra. Algum erro na linha de produção? Pode ser que tenha algum problema na fabricação? Porque, lembrem-se, essa moto, ela não é fabricada aqui no Brasil. Ela é fabricada na Índia, tá? Ela é montada aqui no Brasil. Então, pode ter acontecido algum erro na fabricação? Pode. Pode ter ocorrido algum problema na linha de montagem? Pode. Mas, com certeza, gente, a própria Bajad, ela vai dar todo o suporte. A moto vai estar na garantia. Então, se ocorrer um problema, a Bajad vai lá e resolve. Como ocorreu com os primeiros compradores da Apache RTR 200, que eu lembro bem. Muita gente ficou chateada, mas muita gente ficou chateada com a Dafra. Porque no primeiro lote dessas motos, houve um vazamento da tampa do cabeçote. Muitas pessoas tiveram esse problema. A Dafra foi... As pessoas que acionaram a garantia foi lá, trocou, resolveu, não deu mais esse problema. A NH-190 estava tendo aquele problema com um lote específico. Foi um dos primeiros lotes que estava partindo a pedaleira da moto. Foi resolvido. Nunca mais tivemos relato dessas coisas. Foi lá no lançamento da NH-190. Então, essas coisas acontecem com vários modelos, com várias marcas. Pode ser que aconteça? Pode. Mas eu não vou dizer que quem comprar agora no primeiro lote é trouxa. Não. Está apostando. É uma aposta. Vou dar um exemplo. Quem comprou o primeiro lote do Onix se lascou. Aí eu digo. Se lascou mesmo. Carro é complicado, galera. Porque carro são muitos componentes. Mais componentes do que moto. Então, tem aquela questão do rangido. As partes plásticas mal encaixadas. Tem um monte de problema. Que moto são menos componentes. São menos peças. Então, num carro, quem comprou o primeiro lote do Onix se lascou. Tinha a Onix que pegou fogo. Aquela zorra toda lá. A GM demorou meses para corrigir o problema. Meses. E ainda tinha gente que um ano depois ainda estavam fazendo a atualização. Lá no veículo. Porque é feita a atualização. Quando você leva lá na concessionária, eles vão atualizando. Conecta lá o troço e vai atualizando. E ainda assim, um ano depois, ainda tinha gente atualizando lá o carro. Fazendo as atualizações do que a GM colocou. Então, foi complicado. Agora, no caso da Dominar, tem um ponto positivo. Essa moto já é vendida há muito tempo. Em vários países. Então, não é um modelo lançamento global. Não é. É uma moto que já é experimentada em alguns países. Então, aqui a gente pode ter problemas pontuais. Então, digo para você, Anderson. Relaxa. Acalme o seu coração. Agora, preciso lembrá-lo. Que existem, sim, riscos. A vantagem é que você vai estar pagando bem mais barato do que daqui a alguns meses. As pessoas que vão observar e vão tomar a decisão daqui a alguns meses, com certeza vão pagar mais caro. E você vai pagar mais barato. E outra coisa. É uma marca nova aqui no Brasil. Primeira moto vendida aqui no Brasil. Da Batiati. Então, existe todo aquele receio. Aquele receio envolvido em relação a uma marca nova. Agora, para nós que somos produtores de conteúdo, não importa. Se a moto é lançamento, se não é. Se é boi de pirão, é bucha de canhão. Para a gente que trabalha com isso, se a moto explodir na nossa mão, melhor ainda. Entendeu? Porque a gente vai ter mais visualização. Vai ter engajamento. A gente vai poder mostrar. Seja boa, seja ruim. Agora, e eu estou dando a real para vocês. Agora, para você aí que está assistindo, que é consumidor final. Vocês têm que pensar legal nisso. Não vão naquela empolgação. Não estou dizendo que é do Anderson. Mas não vão naquela empolgação. Eu vou ser o primeiro. Eu vou ser o terceiro. Não vai nessa não, filho. Se você está querendo ir pelo... Não estou dizendo que o Anderson está fazendo isso. Mas ele falou isso no áudio. Então, se você está indo nessa onda de ter a honra de ser a terceira pessoa. Comprar. Não vai nessa não. Você vai se lascar. Entendeu? Se você está em dúvida, não compre. Se você tem agora consciência de que você vai correr esses riscos e os benefícios, vai lá e compra. Sem problema. Agora, para um produtor de conteúdo, essa moto aí é um prato cheio. Pode ser para uma coisa boa, para uma coisa ruim. Mas gera conteúdo. Entendeu? Agora, para você que é consumidor final, tem que ter uma racionalização. Tem que pensar nos pontos positivos e negativos. Agora, o meu ponto é que não vejo problema nenhum. A moto é legal. É uma moto que está sendo vendida já. Não é uma moto desconhecida. Não é um lançamento global. Então, parabéns pela compra de quem comprou esse primeiro lote. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.